Olá, no vídeo anterior eu discuti as regras que nos permitem determinar o número de oxidação. Vamos agora colocá-las em prática. A importância das regras para a determinação do número de oxidação reside principalmente no seguinte. Alguns elementos como enxofre, fósforo, nitrogênio, cloro, bromo, iodo e alguns outros que não figuram naquelas regras, eles têm número de oxidação bastante variável dependendo da substância. E para você determinar o número de oxidação desses elementos é bastante conveniente usar principalmente uma daquelas últimas duas regras que a soma tem que dar zero no caso de uma espécie neutra ou dar a carga do íon no caso de um íon. E é bastante útil conhecer previamente o número de oxidação do hidrogênio, do oxigênio, de um alcalino, um alcalino terroso nos compostos. Então vamos considerar como primeiro exemplo determinar o número de oxidação do enxofre no ácido sulfúrico H2SO4. Aí você está vendo o dispositivo prático, o algoritmo que é usado, e note que a carga total dessa espécie é zero. A carga total é nula, portanto a soma de todos os nox tem que dar zero. O hidrogênio tem nox mais 1 em seus compostos e oxigênio menos 2. Agora vamos levar em conta o total dos hidrogênios e o total dos oxigênios. O nox de todos os hidrogênios é mais 2, porque cada um é mais 1, vezes 2, mais 2. Já no caso do oxigênio, o nox é menos 2. Como são 4, menos 2 vezes 4, menos 8, porque o índice no oxigênio é 4. Muito bem. O que nós desejamos é um número colocado ali que satisfaça a igualdade para zero, mais 6. Portanto, o nox, o número de oxidação do enxofre é mais 6. Se você quiser checar isso, basta elaborar a fórmula estrutural como fizemos no vídeo anterior com outros exemplos e descobrir qual é o número de oxidação do enxofre. Você vai perceber que isso bate perfeitamente com o que fizemos, com o que calculamos usando este dispositivo prático, este algoritmo. Vamos pegar agora um outro exemplo, um composto formado por cromo e oxigênio de fórmula CR2O3. Você vê aí na tela o dispositivo prático e este dispositivo prático, podemos colocar nele menos 2 por oxigênio, já que sabemos que este é o nox do oxigênio em seus compostos. E como são 3 oxigênios, vamos colocar menos 6 como total. A soma tem que dar zero, porque a carga total do CR2O3 é nula. Portanto, mais 6 é o que completa essa igualdade e cada cromo é mais 3. Atente que é mais 3 para cada cromo, porque mais 6 é para os dois. Então, cada um deles é mais 3. Trata-se de um composto iônico e se você quiser realmente checar se o uso das regras levou a resposta correta, você pode elaborar a ligação iônica e conferir tudo isso como você está vendo aí na tela. Vamos a um terceiro exemplo. Vamos agora pegar uma espécie química que como um todo ela tem carga. Vamos pegar um íon, um íon poliatômico. No caso, o íon poliatômico que você vê aí é o carbonato, CO3, 2-. O ânion derivado do ácido carbônico. Sua carga total é menos 2. Portanto, a soma de todos os nox deve ser menos 2. Sabemos que o oxigênio é menos 2 nesse ânion. E como são 3 oxigênios vezes menos 2, colocamos menos 6. No caso, para dar menos 2, temos que ter mais 4 no lugar do carbono. E, portanto, cada carbono é mais 4. Se você quiser checar isso, basta fazer a fórmula estrutural do ácido carbônico. E depois de eliminar os dois hidrogênios na forma de H+, você pode atribuir os elétrons ao mais eletronegativo, que no caso é o oxigênio, e você vai descobrir que o número de oxidação do carbono é mais 4. Vamos a mais um exemplo interessante. Agora, eu escolhi o sulfato de amônio. O sulfato de amônio é um composto iônico branco usado em fertilizantes, como fonte de nitrogênio e de enxofre para as plantas. A fórmula do sulfato de amônio é NH4,2, é só 4. Para determinar, digamos que a sua necessidade seja determinar o número de oxidação do nitrogênio e o do enxofre nesse composto. Basta você perceber que, de fato, o composto é formado por NH4+, e é só 4,2-. Então, faça um desmembramento desse composto nos seus íons. Desmembre no íon amônio, use o algoritmo para ele, onde o hidrogênio é mais 1, onde o nitrogênio, a partir do cálculo, vai resultar menos 3. E depois você desmembra em sulfato e analisa o sulfato à parte. Destacando o sulfato à parte, você conclui que o número de oxidação do enxofre é mais 6. Agora você vê aqui ao meu lado algumas fórmulas de compostos de cloro. Veja que interessante. Se você calcular o número de oxidação, isso eu deixo para você fazer com mais cuidado, se você determinar o número de oxidação do cloro, você perceberá que ele é bastante variado, mas ele vai de um valor máximo, que é o mais 7, a um valor mínimo, que é menos 1. Por que isso? Porque o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E em uma determinada situação na qual todos esses 7 elétrons sejam atribuídos a elementos mais eletronegativos ligados a ele, o cloro vai ficar mais 7. Não tem como ele ter um número de oxidação acima disso. E o número de oxidação mais baixo possível para o cloro é menos 1, porque tendo 7 elétrons, ele completa o octeto compartilhando e obtendo mais 1 nesse compartilhamento e admita que nessa situação ele seja o mais eletronegativo. O elétron adicional, o oitavo elétron é atribuído a ele, ele fica menos 1. Então, para um halogênio, como cloro, bromo e oodo, que tem 7 elétrons na camada de valência, para esses elementos você vai ter no máximo mais 7 e no mínimo menos 1. Outro exercício que eu deixo para você fazer é a determinação do número de oxidação do enxofre nessas espécies que você está vendo aí na tela. E essa determinação vai mostrar para você que o número de oxidação mais alto possível para o enxofre é mais 6 e o mais baixo é menos 2. Claro, o enxofre, ele é um calcogênio, ele é da família, que tem 6, é o grupo 16 da tabela periódica, 6 elétrons na última camada. A situação máxima de nox para ele é ter esses 6 atribuídos a outros átomos. Por outro lado, para se estabilizar e completar o octeto, ele faz duas ligações. Se ele for o mais eletronegativo, que é o que acontece no H2S, dois elétrons serão atribuídos a ele e ele é menos 2. Eu deixo aqui mais dois exercícios para você fazer. Faça a determinação do número de oxidação do nitrogênio nesses compostos que você vê aí na tela e tire suas conclusões. Qual é o máximo e o mínimo possível para o nitrogênio? Lembre-se que o nitrogênio, ele está no grupo 15 da tabela periódica, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. E para finalizar, o carbono, ele tem alguns compostos diferentes, eu pus alguns exemplos aqui na tela e você pode determinar o nox deles e chegar à conclusão de qual é o máximo e o mínimo para o carbono. Lembre-se que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Pois bem, agora você já conhece as regras, agora você já sabe fazer a determinação de um número de oxidação e está pronto, portanto, para entender oxirredução. Até mais!